Olá pessoal, tudo bem? Claudio do Zefa Print. Eu estou aqui mostrando para vocês que foi finalizado mais um aqui com a AMC Clube de Benefícios. Eu estou trazendo para vocês como é que ficou o trabalho aqui. Ele contratou, pediu que fosse colocada essa logomarca ali na parede e também que colocasse cada detalhe do que eles prestam, né? A arma, a colisão e tal. E isso aqui ele foi pedido para jogar na parede. Então nós fizemos esse trabalho aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha como é que ficou. Estou assim. Estou definido. Do mesmo lado aqui a parte do Clube de Benefícios que eles fazem. Garantimos a proteção total para estar aqui. Conforme ele pediu aqui, isso aqui a gente jogou lá. Observa que em detalhes estão todos lá na mesma disposição. A disposição que ele pediu foi colocada. Observa que ele pediu que fosse no fundo branco. O fundo branco foi dado, né? O fundo branco foi dado e a logo dele é essa aqui, ó. Então tá lá. A AMC foi colocado lá. O benefício, né? O telefone, o endereço tá lá e a parte que faz a garantia, os desenhos de cada um, né? Deixa eu ver mais perto aqui, ó. Pá de furto, colisão, perda total. Ok? Desenhada uma a uma, em detalhes. Esse aí foi o trabalho feito aqui agora. Então, mais uma prestação aí para que vocês vejam como é que é o trabalho da Zefa Print. E se vocês têm interesse, pode chamar a gente. A gente vai, faz o orçamento aí da sua fachada, do seu muro. Ok? Sem compromisso. Ok? Um abraço.